Cuiabá é um time que é difícil de ser batido, muito perigoso fora de casa e pode, a ironia do destino, fazer com que o Antônio Oliveira, que veio do Cuiabá, seja admitido contra o Cuiabá, porque o futebol tem essas historinhas, esse giro e pode acontecer isso. Hoje, se perder, cai. Se perder, eu acho que o Antônio Oliveira cai, porque agora tem treinadores livres no mercado. Antes do final de semana, não tinha um treinador no mercado que o Cuiabá pudesse procurar, que não tivesse que tirar de um outro time e tal. Tem dois treinadores no mercado que saíram recentemente. São três, na realidade. Tem o Jair Ventura também, que foi admitido. São três treinadores. Dois caríssimos. Dois caríssimos. Tanto o Cuca como o Diniz são treinadores caríssimos. E o Corinthians tem a maior dívida do país, no futebol. Mas o time do Corinthians é ruim. A dificuldade de jogar é enorme. Não tem criatividade. Vive de lampejos, assim, muito raros nos jogos, né? Por exemplo, empatou no final de semana com uma falta super bem batida do garro. Bateu na trave e voltou. O Cacá fez o gol. E o resto do jogo? E todos os outros minutos do jogo? Não aconteceu nada. Como não aconteceu nada contra o Inter. Como não acontece nada na grande maioria das partidas. O Antônio Oliveira, na minha opinião, ele tem um time muito ruim na mão. Mas também erra muito nas substituições. Erra muito na escalação, muitas vezes. O Corinthians é um time que não dá pra jogar três caras na frente, mesmo que sejam velozes do lado. É um time que deveria jogar com um meio campo mais congestionado, sabe? Mais compacto. Tentar evitar que o adversário jogue. O Corinthians é um time que precisa evitar que o adversário jogue. Antes de tentar fazer qualquer coisa. Porque quando joga de peito aberto contra qualquer um, o adversário é melhor e sempre domina a partida. Então, é um jogo de muito risco para o Corinthians. Muito risco para o Corinthians mesmo. E muito risco para o Antônio Oliveira. Muito. Agora, se o Dário Oliveira sair e o Corinthians pensar no Cuca ou no Fernando Diniz, gente, são dois treinadores completamente diferentes, né? Um tem um jeito de jogar, uma mentalidade, mais experiência e tal. um pouco mais... É um cara aqui ofensivo também, mas um pouco mais tradicional, que é o Cuca. O Diniz é um aventureiro, né? E foi demitido do Fluminense porque tem esse estilo aventureiro e o time está em último lugar. Aí o time está em antepenúltimo, contrata o treinador aventureiro. Então, sabe? E no Corinthians pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa. Agora, Mauro, será que o Antônio Oliveira está no cargo ainda? Tem esse jogo contra o Cuiabá. De fato, ele está ali no banho-maria. Por enquanto, tem só um fogo baixo sobre ele. Mas a campanha não é boa. E a gente sabe como é que é, né? Tem um seguinte combo, né? Que eu sempre falo. Tem duas coisas que não segura técnico no cargo. Quando a torcida vai contra ou a zona de rebaixamento. Uma delas, o Corinthians já está na zona de rebaixamento. É, e realmente, né? Geralmente, a sombra de outros técnicos, ela é muito grande. E existe hoje essa sombra, né? Porque esses técnicos, geralmente, são técnicos que servem de escudo para os dirigentes. Então, o Antônio Oliveira não é um técnico com casca para proteger o Antônio Mello, ou seja lá quem for. Se você amanhã tira o Antônio Oliveira e coloca um técnico mais midiático, você acaba atraindo para esse treinador as atenções, as responsabilidades sobre os resultados ficam mais em cima dele, o dirigente consegue, de certa forma, tirar os holofotes que estão sobre ele. Então, não seria nada surpreendente. Com relação à questão financeira, a inconsequência na gestão, ela já está mais do que provada. Os caras vão, compram mesmo, fazem conta, fazem dívida. Eu não quero nem saber. Então, se tiver que mandar embora, pagar a multa. O Fluminense renovou o contrato do Diniz e pagou uma multa. Agora, vão mandar o cara embora um mês depois de renovar o contrato? Quer dizer, esse é o modelo de gestão que impera no futebol brasileiro. Então, ele tem que ficar no mês preocupado. Porque, na realidade, se o Coris tem um time que não é bom, um elenco mal montado, mas é elenco de piores. Então, o Coris poderia estar um pouquinho mais tranquilo, fora da região da zona da confusão, como diz o Luxemburgo. Poderia estar, pelo menos, em uma posição um pouco mais tranquila. Mas não tem acontecido. E não dá sinais. Você pega um jogo como o jogo de domingo, empate com o Atlético, é um resultado que caiu no céu ali. Era para ter perdido aquele jogo. O Atlético teve mais chances. Aí achou um gol no final ali. Arrumou um pontinho. Mas não foi uma atuação que anime o torcedor, que deixa o torcedor mais otimista. Agora vai. Não. Nem um pouco. Muito bem. A gente tem a nossa meta aqui de 1.500 likes. Estamos com 1.300. São 20 minutos aqui. Vamos chegar em 1.500, pelo amor de Deus. A nossa enquete que pergunta sobre a rodada de hoje, que é a seguinte. Quem dorme líder do Brasileirão hoje? Flamengo, 69%. Palmeiras, 21%. E Bahia, 10% são os votos que tem aqui até agora. Continue votando aí. Quem entra em campo também hoje é o Flamengo. Mas o assunto que está pegando no Flamengo é a questão do estádio. Tem reportagem aqui no UOL explicando ponto a ponto da história do estádio do Flamengo. Está na tela aí. Prazos, valores e planos. Um raio-x do futuro estádio do Flamengo. Reportagem do Alexandre Araújo e da Luísa Sá aqui explicando ponto a ponto. O Flamengo está... Vou ler um pedacinho aqui. O Flamengo está cada vez mais perto de ter o sonho do estádio próprio e transformado em realidade. Após o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que desapropriou o terreno do gasômetro, o clube aguarda mais algumas etapas para, enfim, dar início às obras. Mas quais são os próximos passos? Qual o prazo da obra? Quanto deve ser gasto? O UOL responde às próximas perguntas. Mauro, respondo a você também às próximas perguntas. Quais são os próximos passos? O fato é que a torcida do Flamengo está empolgadíssima com essa possibilidade... Com essa possibilidade, não. Com essa perspectiva de ter o seu estádio e aí abandonar a Maracanã e tal. Virar para o estádio próprio. Está aí uma possível maquete aí do estádio do Flamengo na sua tela. Enquanto isso, os rivais estão enlouquecidos. Porque ele está falando que está tudo errado. Como assim? Vai pegar o terreno não sei de quem. Explica aí para nós. São muitos passos, né, Tirana? Primeiro, tem que comprar o terreno. O terreno não foi comprado. Foi desapropriado. Agora o Flamengo vai ter que comprar o terreno. Isso vai levar aí um tempo. Deve ter contestação da Caixa Econômica. Pode ir para a Justiça. Então, vai ter primeiro que superar essa etapa. Que eu acho que será superada pelo andar da carruagem. De uma forma ou de outra, isso vai acontecer. O terreno não será doado. Será comprado. Você não vai pagar pelo terreno. E aí, depois, a grande questão é como o Flamengo vai levantar o dinheiro para construir o estádio. A proposta do presidente do clube é a SAF parcial. O modelo Baia de Munique. Essa informação nós trouxemos de primeira mão no passado aqui no UOL. 25% o Flamengo venderia para empresas, no caso, para sócios do controle do futebol. Mas é uma ideia que é rechaçada fortemente no clube, internamente, no conselho. Entre dirigentes da própria gestão do Landim. Tem gente que não aprova a ideia. E na torcida, acho que mais ainda. Até porque o torcedor, quando ele fala assim, SAF, ele pensa, Vasco, por exemplo. Olha o Vasco, tem SAF. Flamengo, SAF, pelo amor de Deus. Não, não quero. Não preciso disso. Ah, mas é parcial. Não, 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 não. Obrigado. Tchau. Nem parcial. Há uma rejeição imensa a ideia da SAF. O Landim insiste nisso. Diz que tem um plano B. Não me parece ainda que está claro o bastante. Porque mesmo conversando em off com o dirigente do clube, você percebe que até pessoas da gestão dele têm perguntas sem resposta. Porque ele não sabe exatamente o que ele pretende. Está uma coisa muito fechada. Eu acho que ele precisa dizer... Não é que ele tem que dar satisfação para a sociedade. Não. Ele tem que falar para o pessoal do Flamengo, para o torcedor do Flamengo. Como é que vai viabilizar isso? Porque existe uma questão aí que é fundamental. Ele diz que não. Que para fazer o estádio não vai enfraquecer o futebol. Mas como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai gerar essa receita? Possibilidades existem. Seja a SAF, seja uma sociedade de propósito específico, com um parceiro que ajude a erguer o estádio, como fez o Palmeiras. E eu tenho um detalhe que as pessoas não estão comentando, que é importante. O Flamengo terá, junto com o Fluminense, o Flamengo é majoritário nesse acordo, nesse contrato de gestão, o Maracanã por 20 anos. Isso significa que o Flamengo pode, sim, em tese, utilizar o Maracanã como barganha. Então ele pode ter um parceiro que ajude a construir o seu estádio e esse parceiro pode usar o Maracanã para outros fins, como se usa o estádio do Palmeiras. A partir do momento que você tiver os dois estádios. E aí vai ter que chegar a uma conta com o Fluminense. Como costurar isso? Esse é o desafio do Landim ou de quem vai tocar esse projeto depois que ele sair da presidência, já que ele fica só até o final do ano como presidente do clube. Deverá, ou poderá, melhor dizendo, seguir ocupando o cargo no Flamengo como presidente do Conselho Deliberativo, por exemplo. Que é a intenção dele, é o que tudo indica. Mas não terá o mesmo poder de decisão, evidentemente, dos tempos em que agora está na presidência do clube. Então acho que tem muita coisa ainda que tem que ficar clara. E como viabilizar isso? O pessoal fala, vai vender os apartamentos do Morro da Viúva, que é uma propriedade que o Flamengo tem ali na zona sul do Rio de Janeiro. Mas esse apartamento vai vender quantos? Quantos milhões vão vender esses apartamentos? A venda vai ser fácil? Eles valem isso tudo? Há demanda no mercado? São várias perguntas. É muito fácil chegar aqui e falar assim, eu vou vender o imóvel por R$500 mil. De repente, se eu recebo proposta por R$400 mil, R$380 mil. E aí? O cara vai vender o meu carro por R$100 mil. O cara ofereceu R$80 mil, o formato que ofereceu. Faltaram R$20 mil. E agora? Então, não é assim tão simples. Eu acho que é uma empolgação muito grande e um pouco desproporcional, porque as coisas não estão ainda muito claras. Eu acho que o Landinho deveria passar essa informação, aquilo que for possível, claro, que for confidencial por questões estratégicas, não. Mas deixar um pouco mais claro para o torcedor, para o sócio, para o conselheiro, para as pessoas que vivem no Flamengo, quais são as opções, os planos. E até agora isso é vazado da imprensa aqui e ali. Eu queria ver o Flamengo falando, o presidente falando sobre isso, de forma transparente e clara. Isso é muito importante, na minha opinião. É importante mesmo, que falar, a melhor coisa é o dirigente falar do que ficar especulando outra coisa ou outra. Agora, os apartamentos no Morro da Viúva são... Os apartamentos eu não sei, mas o lugar ali é maravilhoso. Morei 11 anos no Rio, meu sonho era morar num apartamento ali no Morro da Viúva, não deu. Não deu para mim, infelizmente, mas caro mais demais. Fala em 3 milhões. É, pois é. Aí já fica um pouco mais difícil. Tem vista para o Pão de Açúcar, é um negócio maravilhoso. Não, o lugar é sensacional. A questão é, eu não sei se há demanda para você vender tudo aquilo e em quanto tempo. Então, quando você fala assim, imóvel não tem liquidez imediata, gente. Imóvel é imóvel. Você pode vender rápido e pode demorar a vender. Então, o que o mercado imobiliário diz sobre isso? Esse é o ponto. Se, de repente, for uma coisa fácil de vender por esse valor, maravilha. Arrecada a gana, paga o terreno, sei lá o quê, toca é o que tem que tocar. Mas eu vejo isso em muita teoria e eu gostaria de entender melhor na prática como isso vai ser viabilizado. Eu acho que o clube tem condições, mas eu gostaria de entender qual é o plano, quais são os planos A, B, C, sei lá quantos eles têm. Porque a SAF, acho muito difícil passar. A resistência, a ideia da SAF, ela é enorme. Por quê? É só 25%. Quem garante que amanhã não vai ter uma manobra no Conselho, você controlando o Conselho Deliberativo, para mudar para 51%? Esse é o temor. Esse é o temor. O pessoal já tem uma geriza a ideia. E eu também tenho. Eu vou passar já, já para o Casa Grande, só quero insistir mais um ponto com você, Mauro. Agora, claro, tem bilhões de passos pela frente, está tudo certo, tem dinheiro para ser levantado, mas se tem alguém no Brasil que tem condição de levantar o dinheiro, ou até tem dinheiro, não todo, mas uma parte desse dinheiro encaixa, vamos combinar que é o Flamengo. A dificuldade para outros clubes que vão construir o estádio é maior do que o Flamengo. Qualquer clube. Sem dúvida. É o São Paulo, que é o clube, tem o estádio pronto para reformar. E é uma obra de cinco, seis anos, pelo menos. Você não vai pagar isso tudo agora, você vai ter essa despesa. Você vai construir uma casa, você vai comprar tudo agora? Não, você vai construir o alicerce da casa, vai levantar a parede. Você não vai começar pelo telhado, você vai adquirindo material à medida que você vai fazendo a construção. Mal comparando, tá? Mal comparando. Então, é claro que é uma obra que pode ser feita, agora, vai drenar de receitas do clube. Então, como é que vai fazer? Tem que gerar dinheiro novo, cara, para não mexer no tipo de futebol, para não enfraquecer terrivelmente o tipo de futebol, que é o que ele fala que pretende fazer. Não quero enfraquecer o tipo de futebol, quero trabalhar nas duas frentes. Possível? É possível. Mas tem que ter um plano muito bem elaborado, muito bem discutido internamente. E, pelo que eu apurei, não há discussões internas sobre isso, profundas. Dirigentes do Flamengo, dirigentes mesmo, que são da gestão dele, querem mais informações e não têm. E isso eu acho problemático. Está tudo muito na mão de poucas pessoas, do Landir, mas um ou outro mais próximo. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que seria legal abrir mais essa discussão, para abrir uma caixa de repente e sair dali alguma coisa que as pessoas não confiam, ou não gostam, ou que não parecem ter muita perspectiva. E você falou de uma outra questão, de que os rivais, tem um monte de torcedores de rede social no campo dos cabelos, tirando as calças pela cabeça. Se o Flamengo conseguir construir um estádio sem enfraquecer seu tipo de futebol, em alguns anos, sair do Maracanã, que é uma roubada, esse Maracanã. O outro Maracanã é outro papo, esse Maracanã é uma roubada. É um estádio feito por eventos da FIFA, é um estádio de péssima acústica, a torcida fica longe, não tem área para visitantes. Tem um monte de problemas. É um estádio caro, absurdamente caro e ruim. Ruim, porque ele não foi feito por torcedor carioca, roubou o dedo, o brasileiro. Foi feito por eventos da FIFA. Então, se o Flamengo conseguir sair dali e for para um estádio, de fato, tem atmosfera, torcida perto do campo, 80 mil pessoas, como se comenta, vai ficar mais difícil ver seu Flamengo, claro. Você vai ter um ambiente muito mais, como você gosta de dizer, hostil para o adversário. A tendência é você ter um fator campo ainda mais poderoso. Isso me parece óbvio, desde que o projeto arquitetônico seja compatível, bem pensado, feito por gente do ramo, gente que entende o negócio. Porque não adianta contratar, o cara é arquiteto, tem que entender de estádio. O Atlético Mineiro tem ponto cego no estádio dele.